Sei lá, o que será que você tem? Só sei que você me faz tão bem Não cante de admirar, reparar sem parar Sei lá, será que é só um sonho bom? Quem sabe você tem o dom É que é de bom em mim amplificar Do jeito que você me olha Não dá um sentido perfeito Mas não você vai embora Mas volta pra me dar um beijo Tem um jeito simples de dizer Que eu sou especial Só pra me convencer Tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer E cada detalhe em você Me dá mais vontade de fazer Sei lá, o que será que você tem? Só sei que você me faz tão bem Não cante de admirar, reparar sem parar Sei lá, será que é só um sonho bom? Quem sabe você tem o dom E quer de bom em mim amplificar Do jeito que você me olha O nosso ritmo perfeito Mas quando você vai embora Não dá mais volta pra me dar um beijo Tem um jeito simples de dizer Que eu sou especial Só pra me convencer Que tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer E é, e é, e é Na medida certa do prazer E cada detalhe em você E é, e é, e é Me dá mais vontade de fazer De fazer o que? De fazer o que? De fazer o que?